A Santa Casa hoje está comemorando os 69 anos de fundação e para marcar a data agora de manhã teve a inauguração da nova sala de brinquedos na pediatria Aladê do hospital. Quem esteve por lá foi Danilo Arruio Martins, vamos então falar com ele. Danilo, o que as crianças encontram aí no espaço? Boa tarde. O Ener tem muita coisa legal aqui nesse espaço que foi inaugurado aqui na Santa Casa, espaço esse dedicado para as crianças. A criançada já está aproveitando, tem escorregador, a garotada aproveitando para brincar. Aqui tem bastante bola para a garotada brincar também. Mais ali atrás tem cavalinho, tem uma série de brinquedos muito bacanas aqui para toda a garotada. Como o Carlos Luz está mostrando para a gente, olha só quanta coisa legal. Tem mesinha para as crianças sentarem. Enfim, é um espaço bem diferente para que as crianças possam ter uma melhor recuperação. E tudo isso, com muito colorido, com certeza ajuda na recuperação delas. Olha só, tudo colorido, as paredes, os todos foram pintados. Tem também aquele banco em forma de lápis todinho colorido. Enfim, é um espaço dedicado para as crianças poderem se recuperarem rapidamente. E hoje não poderia ser diferente, um dia de festa. Tem bolo, a pessoa já está comendo bolo para comemorar os 69 anos da Santa Casa. Olha só aí, muito bolo. Bolo com direito até escrito aí, parabéns Santa Casa. 69 anos de vida, toda uma vida de muito trabalho, de muitas conquistas. E o Torrinha, que é o Luiz Fernando, que é o provedor da Santa Casa, está aqui. Ele vai falar para a gente, né Torrinha? 69 anos de muito trabalho, muita dedicação, muitas conquistas. E que com certeza vai perdurar ainda por muitos e muitos anos. Com certeza, agradecer os ex-provedores, as ex-diretorias, os funcionários, os colaboradores, todos que já aposentaram aqui. E o que é o mais importante de tudo, é que a Santa Casa sempre esteve de portas abertas. Isso é muito importante. Uma instituição filantrópica, onde o recurso é insuficiente. E nós temos que a toda hora ficar buscando o recurso para sustentar esse complexo que é hoje a nossa Santa Casa. Um espaço maravilhoso para as crianças também. Com certeza, diminuindo o tempo de internação e várias situações que podem acontecer com as nossas crianças. Obrigado. Parabéns para a Santa Casa, para toda a equipe da Santa Casa. E a reportagem completa sobre a comemoração dos 69 anos da Santa Casa, você confere logo mais às 7 da noite no TV O Jornal, segunda edição. O Ender é com você no estúdio. Muito obrigado, Danilo.